Bom dia, bom dia, bom dia, sabadão, dia de feira, sabadão, dia de feira aqui na rua Murilo da Silveira, né? Olha só, a avenida aqui Murilo da Silveira, ao lado da avenida César Caules, a famosa conhecida feira da Praia do Futuro. Vamos filmar um pouco aqui, um pouco da Praia do Futuro, a feirinha da Praia do Futuro, né? Avenida Murilo da Silveira, o cruzamento aqui, lá na frente tem, bem movimentada essa. Dia de feira, sabadão, sábado e domingo, né? E aos domingos é lá na Avenida Dolou Barreira, né? No Grande Mucuripe. E aos sábados é aqui na Avenida Praia do Futuro, olha só, tem de tudo. Uma feira bem organizada, você encontra de tudo, ó. As peças de queijo, castanha. A maioria toda aceita Pix, né? Pix, cartão. Tem de tudo, galera, aqui, viu? Olha só. Olha só. Os famosos abacaxi. A feira aqui da Praia do Futuro, dia de sábado. E aos domingos é na Dolou Barreira, né? Amanhã. O Grande Vicente Pison. Que tem de tudo, você encontra de tudo aqui que você vinha, viu? Quanto é aqui, a partir de quanto? Um real unidade. Um real unidade, é? Todos os sabores aí. São três unidades por cinco. Olha aí, três unidades por cinco, maracujá. Olha só, aqui o secão de tudo, ó. A polpa, a partir de um real. Olha só, tem de tudo aqui, ó. A feira do Grande Vicente Pison, né? O que você acha de tudo, ó. O que você acha de tudo, ó. O que você acha de tudo, ó. Aqui você encontra roupas. Encontra de tudo aqui, viu? Tudo você vai encontrar aqui. Hoje está bem organizadazinha Viu aqui a feira Falou para a banca do Cacá É diferenciada viu A partir de 20 reais de compra Leva uma manga para chupar Vem só hoje O V10 galera A banca do Cacá aqui é a mais diferenciada Olha só 4 reais abaixou Mistura tudo Tem mistura o tomate A batatinha A cebola Aí pesou o quilo 4 reais Barato demais Grande feira aqui do Da praia do futuro Bastante organizada Tem um corredor aqui bem Suave Até porque não está Quando está super lotado Aí fica mais complicado Para a gente andar aqui no meio Aqui você acha de tudo Olha só Encontra peça de queijo Tudo 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 Viu Muito grande galera A feira do Feira do Mucuripe Aos domingo Domingo é no Mucuripe É no bairro Vicente Pizão 15 limão por 2 galera Olha só 15 limão por 2 Eita baixou o preço Baixou viu 4 mais por 2 Está barato demais viu 4 reais a macaxeira É abobrinha Tem de lá Tem de lá Tem de lá Tem de lá Giló Tem de tudo viu Aqui na feira Sem quanto de tudo viu Tempero do arroz O Giló É isso aí galera É muito grande Essa feira Da praia do futuro Viu Feira aqui da praia do futuro Era só o feijãozinho Feijão Isso aqui é Qual é o nome disso aqui Qual é o nome Isso é quiabo É quiabo É Quiabo galera Eu nunca fumei não Esse tal de quiabo aí 5 reais a promoção A uva sem cinemente Olha só Que bonitinho Olha só Os tamanhos Das goiabas Eita As goiabas Estão Bem novinhas Galera Olha só As goiabinhas Goiabas bem novinhas Bonitinhas É isso aí galera É o melhor canto De você Fazer Feira De verdura De legumes De tudo É aqui na feira Porque nos mercantil É tudo mais caro Com certeza Viu Na feira Assim você encontra Mais em conta Pesquisando Tem muitas opções Tem muitas opções Tem muitas opções Para você pesquisar Tem bacana Laranjazona Cinco reais Olha só Os tamanhos Dos abacaxi Os abacaxi O mamãozão grande Olha só Diferenciado Tudo bonitinho As mercadorias Olha só Os abacaxi 1 é 4 2 é 7 3 é 10 Melhor levar 3 Logo 3 por 10 Só 1 é 4 2 é 7 Bom demais Galera A feira A feira Da praia do futuro Ali abaixou 2 por 5 É isso aí galera E aquele alô aí Para todos os inscritos Aquele alô aí Para todos os inscritos A galera que acompanha O canal O da XRE Que é a parte de frango De tudo Carne de porco Eita Olha só O tamanho Dessas tripas Galera Eita Tá bacana Viu Para quem gosta De tripa Tripazinha De porco Assada Eita Bacana Viu Muito bacana Viu Tripazinha De porco Olha só Aqui a área Aqui a área das carnes E aqui é o final Galera Ali já é a avenida César Caules Avenida César Caules E ao lado lá É a praia do futuro Já E bacana Olha só Sabadão É aqui Viu Aí é o Novo Superlua Novo Superlua Recém inaugurado Aqui na avenida César Caules Olha só Estamos recebendo currículo Olha só Galera Tem muito Tem muita gente que entraram Não gostou da experiência Não passou É isso aí galera Recém inaugurado aqui O famoso Superlua Aqui na avenida César Caules E Aos sábados Tem ali a feirinha A feirinha ali Show de bola E é isso aí Aquele abraço para todos